Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para os novos que se inscreveram aqui no meu canal, eu quero agradecer a vocês e mandar um beijo para vocês. Obrigada por se inscrever no meu canal. Vocês estão no canal Célia Lima, tá? Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de produtinhos acabados, tá? Um vídeo curto, básico, de produtinho aí acabado, tá? Então vamos lá, sem perca de tempo, porque eu sei que vocês não gostam de perder tempo, né? Separei aqui produtinhos aqui de pele. Esse produtinho aqui, meus amores, ó, é um tônico adstringente, tá? Ele é da Nivea. Bom, esse tônico aqui, meus amores, quando eu comprei ele, até gostava dele. Eu gostava dele, tava até me dando bem com ele. Depois não sei o que aconteceu, ele come e só me dá umas aquininhas, umas acnezinhas. Então eu parei de usar ele, costei ele por um tempo, né? E esse produto aqui, ele diz assim, nível facial, tônico adstringente, controle de brilho, efeito mate, 200ml, pele mista e oleosa. Tonifica a pele profundamente, limpa e remove impurezas, reduz a oleosidade. Esse produto aqui, ele é sem álcool, galera. Mas, como ele começou a me dar acne, eu não compro mais esse produto aqui, tá? Pra mim, ele não serve mais, não atende a minha necessidade. Ele limpa muito bem, o algodão sai preto. Mas, como dá acne, não tem como ficar reutilizando. Então, esse aqui é um dos produtinhos que eu não compraria mais, tá bom, meus amores? Próximo. Esse produtinho aqui, ó, protetor solar, tá? Ele é um protetor solar da marca da Downhole, ele é da Arctine, da linha Arctine, protetor solar, ele é um Oi Free, ele é alta proteção, UVA, UVB, FPS 30, ele é um toque seco, tá? Ele é testado dermatologicamente, ele tem 60ml, e ele é pra pele que tem acne. Esse daqui, com certeza, eu compraria novamente, porque ele deu super bem na minha pele e é como se fosse um creme hidratante mesmo, não me dá acne com ele, me deu super bem com ele, que eu compraria novamente, ok, meus amores? Certinho? Vamos lá, mais um produtinho de pele. Esse sabonetinho aqui, meus amores, ó, esse sabonetinho é um sabonetinho para bebê, tá? Ele é um termoacalmante para acalmar a pele, tá? Ele tem uns agentes aqui que acalmam a pele, tem aqui, deixa eu ver aqui, é granado, bebê, sabonete, cremoso, termoacalmante, hidratante, hipoalergênico, não irrita os olhos, sem perfume, pele sensível, 250ml, tá? Esse produtinho aqui eu compraria ele novamente, tá bom, meus amores? Certinho aí? Vira o produtinho da Granada. Produtinho aqui, meus amores, de cabelo, é, essa máscara aqui, ó, ela é uma máscara da, da Scala, né? Essa máscara aqui, que diz aqui, ela é um mais cacho para crespos e cacheado, dois em um, creme hidratante, creme, creme de pentear, ele tem depantenol, óleo de risco, manteiga de carité, ele promete força e hidratação, é liberado um quilo. Esse produtinho aqui, meus amores, com toda a absoluta certeza, eu compraria ele novamente. Quando eu faço máscara com ele, deixa meu cabelo super macio, desembarassa super bem, e quando eu faço finalização com ele, ele deixa meu cabelo super cacheadinho, então, eu gosto, adoro ele, tá? Então, compraria ele sim, com certeza, tá, meus amores? Próximo produtinho de cabelo também, meus amores, da Scala, ó, Jaborandi. Esse produtinho é Jaborandi, tá? Ele é da Scala, ele é para cabelo que está fraco, cabelo que está, assim, quebradiço, se quebrando, né? Então, ele diz assim, ó, ele é da linha Botânica, é o Jaborandi e Camélia do Campo, ele é um 2 em 1 creme de pentear, creme de hidratação, ele promete força surpreendente para cabelos fracos, promete, ele é para a etapa de hidratação, né? Ele é liberado um quilo. Meus amores, esse aqui também, quando eu finalizo meu cabelo com ele, meu cabelo fica super cacheadinho, tá? Super definidinho, super macio, tá? Então, eu compraria esse aqui também, com certeza, novamente, tá bom, meus amores? Certinho, Camélia do Campo, Jaborandi. Mais um produtinho de cabelo aqui, meus amores, tá? Esse aqui é um Novex, tá? Ele é um creme para a gente estar fazendo a hidratação do cabelo, quando o cabelo está... Ele tem óleo de argã, tá? Quando o cabelo está muito ressecado, ele hidrata bem meu cabelo, eu gosto muito dessa máscara aqui, tá? Essa máscara aqui, ela diz assim, óleo de argã, embeleza, Novex, sempre novo, sempre meu, confiante e poderosa, complexo max, brilho, restauração e nutrição profunda dos fios, creme de tratamento condicionante ultra profundo, terapia de choque para cabelo com pontas duplas, frizz e pontas que estão opacas. Etapa de nutrição, grano, grão, capilar, nutrição, ok, meus amores? Então, essa máscara aqui, com certeza também, eu compraria ela novamente, tá? Gosto muito dela, não é liberado, tá? É proibida, mas é muito bofo, meu cabelo funciona super bem, tá, meus amores? E para finalizar aqui, para não ficar vídeo muito grande, tá? Essa tinta aqui, meus amores, ó, essa tinta aqui eu usei ela pela última vez aí, eu usei essa marca, tá? Usava Coriton, Coriton, não sei o que aconteceu, não pintou mais meu cabelo, começou, os fios continuaram branco, não pintou, então eu troquei por essa daqui, essa daqui eu gostei, tá? Ela pintou bem meu cabelo, me pintou bem minha raiz, aliás, tô precisando retocar, como já tá toda branca de novo, ó, como já tá toda branca. Então, meus amores, essa tinta aqui, com certeza eu compraria ela novamente, tá? Então, essa aqui é um 3, tá? Ela é um castanho escuro, hidratação, em todas as etapas, é um colestom, né? Colestom, é... Coloração creme, 100% cobertura do esbranco, 100% cor intensa, hidratante e luminosa. Ainda vem com a tecnologia aqui, que diz que é a prova d'água, que demora pra... Que não sai na água, né? Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, então, produtinhos acabados, tá? E... Então, eu volto no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, cuide-se nessa pandemia, meus amores. Amores, tá bom? Um beijo pra vocês e se inscreve no meu canal. Beijo pra vocês. Tchau. Fui. Tchau.